Olá pessoal, boa tarde Bom dia, não sei a hora que você está vendo esse vídeo Tudo bem com vocês Hoje eu vou fazer aqui um extrato de tomate Como aqui no nosso quintal tem bastante tomate Não tanto nos conta assim de comer Aí eu vou fazer um extrato caseiro Que é bem melhor, natural Do que aqueles do mercado, cheio de química Vamos lá? Eu vou mostrar para vocês os tomates aqui E o passo a passo, venha comigo Como você está vendo, tem bastante tomate Aí eu vou usar esses daqui, que estão mais maduros Eu vou lavar aqui todo esse tomate Cortar em pedaços pequenos E bater todo no lubrificador Agora já está todo cortado Vou bater no lubrificador Eu vou colocar aqui um pouquinho de água Para bater e colocar aos poucos Porque meu lubrificador não aguenta bater tudo de uma vez Mas se você tiver um lubrificador bom, né? Bate de duas vezes E não repare esse barulho que está no fundo Que é muito vento mesmo E vento aqui E não lembro Eu vou usar aqui um pouco de azeite ou então óleo, né? Eu vou colocar uma cebola aqui, média, pra dourar. Aí eu vou mexendo aqui, né? Até o ponto de ficar dourada. Quando dourar, eu volto. Agora que a cebola tá dourada, eu vou acrescentar três dentes de alho. E também um pouquinho de sal. Após dourar o alho, eu vou acrescentar o tomate. Agora que já tá dourado, eu vou acrescentar o tomate. Deixar ferver aqui uns 20 minutos e sempre mexendo, né? Pra não grudar no fundo da panela. E se vocês também quiserem colocar a pimenta do reino, pode colocar. Mas eu não vou colocar no meu, não. Porque daqui uns 20 minutos, que ferver, ele vai ficar apurado e vai ficar mais grossinho, né? Mais concentrado. Daqui a pouco eu volto. Voltando, eu queria mostrar pra vocês. Ó, ele diminuiu aqui mais ou menos a metade. Porque ele ficou mais encorpado agora, ó. Tá bem grossinho. Aí eu vou acrescentar uma colher de açúcar, né? Pra quebrar mais a acidez. E vou colocar também umas folhinhas de manjericão. E o manjericão é colhido também no nosso quintal. Aí após esfriar, né? Eu vou armazenar em sacolinhos. Ou então em potinhos, né? E colocar na geladeira. Agora que já esfriou, eu vou colocar aqui em saquinhos. Como eu não tenho potinhos, né? Pra eu colocar. Aí eu vou colocar aqui em sacolinha. E marrar, né? E colocar na geladeira. Eu vou colocar aqui já as pensões, né? Que eu vou usar em cada prato. Essa aqui. Tiro o copo, né? Aí eu vou marro. Aí fica assim. Aí colocaram no congelador. Aí rendeu, né? Quatro pacotinhos. Espero muito aí que vocês tenham gostado, né? Aí compartilha e comenta. Deixa o joinha me ajudar. Vou finalizar por aqui. Até o próximo. Beijo a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.